Comparadinho! E seus dedos arriba! E seus dedos arriba! E seus dedos arriba! E seus dedos e Xiquita! S massive! A звон dele! con cantando bancar jó Música Boa noite, a Taz-Rosa! Boa noite! Boa noite! Boa noite, o chino! Boa noite, o chino! Boa noite, o chino! Olha aí, chora! Wilson, chora! Wigan, chora! Para Giovanna, chocatuma, para o chino, e agora o chino, agora o chino! Con howlo Eleisó, hai pa, Boa noite, foi! raste, vaiazei! Boa noite, boa noite! Boa noite! A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Salvemos! Salvemos para um bravo, chino, bonito e engoelho! Darcy Silvejua Batista! Vamos lá! Romário Covras! Dona Dona Yeni Joana! Felipe Chichão! Yeni Aidara! Vamos lá! Los Pulgas! Los Pulgas! Los Pulgas! Los Pulgas! Los Pulgas! Salvemos para um bravo, chino, bonito e enero! No! O que é isso? 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 O que é isso?